Agora eu vou ensinar pra vocês como eu faço meu loop to hook. É um movimento simples, mas são muitos detalhes. E como você faz o detalhe é que faz toda a diferença. Se você virar sua mão um milímetro, você vai prender a posição. Então, você tem que tomar muita atenção agora. Quando você for fazer a pegada, você vai fazer a pegada e vai colocar isso aqui, na clavícula. Não importa quão grande a pessoa é ou quão pequena ela é. Se você colocar essa parte aqui da sua mão, o meio da sua mão na clavícula, você vai estar mais ou menos no lugar certo. Então, quando eu venho aqui e seguro na clavícula, e eu abro a minha mão, faz um desenho perfeito. É um design perfeito da entrada do pescoço. Se eu segurar um pouquinho de baixo, já não encaixa. Se eu segurar muito lá atrás, não encaixa. Então, aqui é o lugar perfeito. Quando eu seguro aqui, quando eu boto a minha mão aqui e seguro na lapela, está exatamente na clavícula dele no meio da minha mão. Você só tem que se garantir nisso aqui. O kimono dele está solto. Eu vou fazer a pegada. Quando eu fizer a pegada para puxar, o kimono desceu. Então, eu tenho que garantir que o kimono não vai descer. Agora está no lugar certo. O kimono não mexe mais. Quando eu entrar, você vai entrar e não vai assustar. porque é como se a gente estivesse caçando um animal. Se eu entrar e eu machucar ele com o osso da minha mão na clavícula, ele vai se assustar e vai arrancar a minha pegada. Então, eu tenho que deixar ele confortável. Eu vou fazer a pegada lá e não vou incomodar ele na clavícula. Não vou fazer ele sentir dor, não vou incomodar ele em nada. Eu vou entrar com o meu braço aqui e criar espaço para a cabeça entrar. Então, entrou aqui e pegou a cabeça dele. A gente está normalmente para estrangular, a galera está acostumada a pegar a cabeça inteira. Se eu pegar a cabeça inteira, eu não vou ter espaço para ajustar do jeito que eu faço. Então, essa primeira parte, eu vou entrar com a cabeça dele aqui e aí eu vou me ajustar. Como? Eu vou dar uma pressãozinha de baixo para cima. Eu vou fechar o ângulo do meu bíceps aqui. Vou fazer isso com a minha mão e vou fazer uma postura para trás. Quando eu fizer isso, a minha mão está um pouquinho à frente. Eu vou tapar bem aqui no tampão da cabeça dele. Minha mão está lá. Eu mato o espaço. Como eu falei antes, o jiu-jitsu é sobre acabar com o espaço. Se eu deixar um buraco aqui em cima, não vai funcionar. Se eu deixar um buraco lá embaixo, não vai funcionar. Então, o meu braço está assim. Estou aqui. Eu estou dando pressão embaixo, na garganta dele e em cima aqui, a cabeça dele está tapada bem aqui debaixo do meu sovaco. Não está um buraco aqui. Se ficar isso aqui, está errado. É aqui. Colado. Igual uma guilhotina. Se eu não tenho que fechar para dar guilhotina, é a mesma coisa. Então, está ajustado. Está fechado lá. Agora, como é que eu faço ele bater? Só de eu fechar meu cotovelo, ele vai bater. E vou ficar assim. Esse ângulo. Quando eu fecho meu cotovelo aqui, ele sente a pressão. Do you feel the pressure? Yeah. Então, quando eu fecho meu cotovelo aqui, ele vai sentir a pressão. Eu vou entrar, encaixar, voltar um pouquinho. Quando eu faço isso, ele sente que a cabeça dele vai sair, que ele vai escapar. E, às vezes, ele vai começar a puxar para fugir. Porque é o caminho que está dando mais. E aí que ele se mata. Porque lá na garganta vai dar muita pressão. Vai dar muita pressão. Você vê que quando eu faço isso aqui, a minha voz muda quando eu faço isso no meu gol lá. Eu vou fazer a mesma coisa, só que com essa parte da minha mão. O meu braço está assim e eu vou fechar meu cotovelo. E vou manter isso aqui tudo fechado. Então, eu entrei. Encaixei aqui na dobra da cabeça dele, na dobra da minha axila aqui. E vou fechar aqui. Um. Fechei da pressão. Aqui já pega. Então, quando eu entro, eu não giro a minha mão. Você não gira para lado nenhum. Se você quiser girar a sua mão, gira a sua mão para dentro, para ele. Gira a faca do seu braço para ele. Não para você. Se você girar para você, você vai perder a posição. Então, entrei, gira para ele. Cria um espaço aqui e vai fechar igual uma guilhotina. Sua mão vai ficar assim. O queixo dele tem que estar aqui no meio. Então, mostrando daqui. Mostrando daqui, eu estou aqui. O queixo dele vai encaixar na dobra da minha mão. É como se eu tivesse uma guilhotina aqui. Nesse controle. O queixo dele está encaixado bem na dobra da minha mão. Bem aqui. E aí, ao invés disso, eu estou com a lapela. Não adianta pressionar para lá nem para cá. Então, o exercício para você fazer sozinho é esse aqui. Entrou. Fecha aqui. Bíceps. Mesma coisa. Daqui. Só que você vai fazer de baixo. Fechou o bíceps. E fecha o cotovelo. Sua mão vai ficar aqui. Bota a mão no seu peito. Fecha o cotovelo. Faz isso em casa. Faz isso para você treinar. Criar esse ângulo. Se você girar a sua mão. Tentar puxar. Entortar. Não tem nada a ver com isso. Não é puxar a lapela para cima. Não é arrancar a cabeça dele. Não é girar para cá. Não é criar espaço. Não é pressionar para baixo. É sobre fechar o espaço. Acabei com o espaço aqui. Agora eu vou acabar com o espaço ali. Pum. Se ficou apertado para a minha mão. Imagina para o pescoço. Então, quando eu faço isso aqui. Essa pressão aqui. Pum. É onde mata ele. Isso daqui. No gogó dele. Aqui. E aí a gente vai eliminar o resto do espaço do lado. Então, esse é o princípio. Entendendo esse princípio. A gente vai começar caminhando as posições.